Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo assim, sem roteiro, bate-papo, no meio ambiente, que eu criei todo um cenário pra falar de moda. Na verdade, esse vídeo vai encerrar a playlist mais curta desse canal, que foi a playlist da faculdade de moda. Estou gravando esse vídeo com um leve atraso de quase um ano, porque está fazendo um ano em que eu realmente terminei a faculdade, que eram de dois anos. Então, há três anos atrás, eu comecei uma, que seria uma playlist aqui no canal, em que eu expliquei primeiro por que eu escolhi fazer faculdade de moda. Depois eu gravei um outro vídeo, em que eu falei sobre os detalhes de fazer uma faculdade de moda à distância. E aí, eu falei que eu iria gravar um vídeo a cada... Gente, tá pesado. A cada disciplina em que eu falava que eram 22 no vídeo. Eu não sei porque só tem 16 livros aqui. Mas, acabou o quê? Aquela coisa, né? Correria, não sei o que, pandemia, blá, blá, blá. Não consegui gravar vídeo a cada disciplina. A cada disciplina o cenário mudava, as coisas surgiam. E, um ano depois, eu me mudei. Durante o processo da faculdade, eu comecei a faculdade em fevereiro, foi a primeira aula. Em dezembro, eu me mudei pra morar sozinha. E eu acho que isso interferiu muito na opinião e na forma como eu vi tudo e na conclusão do curso. Então, assim, quando eu cheguei na metade do curso... Só pra contextualizar, gente. Moda era o meu sonho. Eu falo disso, do meu processo de moda aqui no meu livro, Confissões, que é onde eu já fui na Fátima, de toda a temática. Só que eu sempre trabalhei com contabilidade, com gestão, com administração, com conta. E aí, eu ficava nesse dilema. Moda, contabilidade. Moda, gestão. E aí, eu resolvi. Que era a hora de decidir. Olha o meu passado. E aí, eu resolvi fazer a faculdade à distância. E, um ano depois da faculdade, nessa coisa de ter mudado de casa e tal, no meio do caminho, eu pensei assim, não quero mais. Eu não gostei do curso. E aí, que foi o grande dilema. Porque eu pensava assim, eu termino o curso? Ou eu paro de ver. Eu já estou vendo que eu não estou gostando. Só que eu fiquei com muito medo de me arrepender. E como o curso era de apenas dois anos, eu já estava na metade. Eu falei, agora, vamos terminar. Só que assim, foi um processo muito louco. Porque era o meu sonho. E eu falava, gente, como assim eu não gostei do meu sonho? Eu acho que é por isso que é importante comentar e conversar sobre isso aqui. Porque a gente vê os processos de outras pessoas. Enfim, o meu livro, ele faz parte disso, né? Eu desabafo, eu conto, eu abro o meu coração. Mostro que eu também sou vulnerável. E isso aproxima muitas pessoas. Porque às vezes a gente tem dificuldade de falar das dores. E eu ficava assim, gente, não tem condição. Eu sou doida. Eu sou doida. Porque eu estou gastando dinheiro. Falei que eu queria tanto. Na hora que eu comecei a estudar, eu não gostei. Só que eu acho assim, que existe todo um distanciamento da Ana Paula de 15 anos, que sonhava com moda, com a Ana Paula de 30 anos, que tinha escrito um livro, lançado um canal e não sei mais o que. Então assim, houve um amadurecimento muito grande. E eu gosto muito de frisar essa questão da mudança de casa. Eu penso que ter mudado para voltar a morar sozinha, só contextualizando para quem não conhece toda a minha história. Eu fui para o Espírito Santo estudar. Lá eu morei sozinha, república, não sei o que, enfim. Voltei para a casa da minha mãe, aqui para o governador Valadares. E aí eu fiquei um tempo na casa da minha mãe. Fiquei por sete anos na casa da minha mãe. E aí só depois que eu resolvi, fiz as contas, falei, vai, e vim morar sozinha. E já tem dois anos isso. E aí que a sensação de que eu tenho que morar sozinha mudou toda a questão. Eu acho que eu costumava dizer que a moda ia me dar liberdade, que a contabilidade era muito engessada, que era muito sem graça, queria coisa colorida, coisa criativa e não sei mais o que. Só que eu percebo que a parte da liberdade que eu achava que eu teria na profissão era uma coisa mais da vida, sabe? Tipo, bem filosofana mesmo, bem terapia aqui, hein, gente? E aí eu percebi assim que, na verdade, a contabilidade não precisava ser engessada, ela não precisava ser sem graça. E eu percebo assim que aquela coisa que eu queria ligada à criatividade, não sei o que, eu já estava fazendo de outras formas. O canal, o meu cenário, o fato de lidar com isso, de vez em quando criar alguns conteúdos em que vou viajar. Tipo assim, eu já tinha onde aplicar essa coisa que eu queria, assim, pegar na mão. Tem hora que eu falava assim, gente, eu sinto falta de fazer uma coisa criativa. E aí eu relembro de festas infantis que eu ajudava a minha tia a fazer, que a gente fazia lembranças. Eu gostava disso, sabe? E a moda em si, velho, é muito louco, sabe por quê? Eu terminei a faculdade de moda com preguiça de moda. Porque, pra começar, ah, tem outro conhecimento que eu tenho que falar sobre a escolha do curso. É com preguiça de moda, porque o curso que eu fiz é pra designer de moda. Então, já entrando um pouco no assunto, eu não pesquisei. Eu fui, assim, igual, sem... Só uma pessoa com a viseira, assim, eu não parei pra pesquisar outras possibilidades. Eu estava presa na minha cabeça, aquele formato, tipo assim, não, um ensino pra valer a pena tem que ser graduação, tem que ter isso aqui do MEC. E, velho, sério, se talvez você não tenha percebido, se você tivesse a visão, aproveita que eu estou comentando isso e tira essa sua cabeça. Porque, se eu tivesse parado pra pesquisar mais outros assuntos, outros cursos de moda, se eu tivesse parado pra pesquisar outros cursos e analisado melhor, tá, o que que eu gosto na moda? Eu não teria feito esse curso, que é o Design de Moda. Porque o Design de Moda é o curso que você vai criar moda. Você vai preocupar com o botão, com a linha, com não sei o quê, com o detalhe, com a coleção. Olha, eu achei isso tudo um saco, um saco, igual eu tô falando. Eu terminei faculdade de moda com rança de moda. Eu tenho preguiça de sair pra comprar roupa. Eu planejo muito também, mas eu tenho preguiça de comprar roupa quando eu tô nas lojas. Aqui em Valadados, pelo menos, o atendimento é uma tragédia. E, às vezes, eu tô, às vezes, meio marmota, meio mal arrumada, não sei o quê. E se eu falo que eu fiz faculdade de moda, a pessoa olha assim, nossa, faculdade de moda e anda assim? É mais ou menos assim que eu me sinto. Só que, é igual eu tô falando, eu terminei a faculdade com... Eu tenho preguiça dessa moda. Eu falo que é moda de vitrine. Essa coisa de blogueira, de fazer provador e de mostrar isso e tem nisso. Não, gente, eu gosto de... Moda é representação. Moda é usar um produto que alguém fez pra demonstrar o que eu sou, o que eu penso, como eu quero ser vista, sabe? Então, assim, essa moda padrão que engessa, que aprisiona, que tem que ser assim, ah, porque tá usando assim, tá usando assim, e eu não gosto, e eu não vou usar, e eu acho feio, entendeu? Então, assim, aí, gente, o vídeo vai ficar assim, sem roteiro, meio... Mas vai dar certo, vai dar certo. Em essência, você vai sair desse vídeo aprendendo alguma coisa ou refletindo sobre a sua vida. E aí, eu percebi que, se eu tiver... Quando eu terminei o curso, eu falei, gente, eu gastei... Eu falo que eu gastei 11 mil reais pra descobrir que meu sonho não valia a pena. E olha que eu ganhei desconto na faculdade. O curso é caro, eu achei um curso caro. Só que, como eu já tinha outras graduações, eu ganhei desconto de segunda graduação. Que, na verdade, era terceira, mas enfim. Se eu tivesse gasto esse mesmo dinheiro com um curso, talvez, de análise de coloração, que é uma coisa que tá mais na moda, de consultoria de estilo, de não sei o quê, eu ia ver a moda de outras formas. Mas hoje eu vejo que eu gosto da moda enquanto eu já pego o produto de moda e trabalho com ele. Por exemplo, eu tenho lá no meu Instagram, looksbooks. É, lookbook que eu chamo. Eu pego um livro e transformo. Se esse livro fosse um look, como que ele seria? Aí, preocupar com a peça, um detalhe que vai representar um detalhe na capa. Eu gosto disso. Se eu fosse trabalhar com moda hoje, o que eu gostaria de ser? Figurinista. Pegar todos os personagens, definir e falar assim, qual vai ser a roupa que vai representar essa pessoa? Eu vejo o filme, eu fico louca pra poder ver assim. Como que, durante o filme, eles usam as roupas pra representar o personagem e, às vezes, numa reviravolta, qual que é a roupa que mais representa ele no final. Às vezes, muda o corte de cabelo. O cabelo no começo era cacheado, era liso. Enfim, eu gosto de analisar isso como o comportamento das pessoas através da moda. E aí, que se eu tivesse parado pra pensar um pouco mais sobre isso e analisado, eu não precisaria ter feito um curso de design de moda. É o que eu tô falando, eu tava com a visão engessada de 15 anos em que, tipo, um ensino pra ser levado a sério tem que ser graduação. E eu acho que tem gente que hoje, talvez, ainda tem isso, que valoriza ter uma graduação. Eu não tô falando, gente, nossa, o vídeo tá até normal. Eu não tô falando que graduação não é importante. Tem profissões hoje que não dá pra confiar num médico que acha que sabe operar, né? Só que eu acho que tem profissões que não é um diploma reconhecido pelo MEC que vai validar o conhecimento daquela pessoa e o que ela pode ser como profissional. Então, assim, é nesse sentido que eu falo que eu fiquei com a visão engessada. Ah, meu sonho é estudar moda e fazer faculdade, sabe? Então, tipo, foi uma terceira faculdade que eu fiz. Eu já tenho dois técnicos, já tenho pós-graduação. Pretendo fazer mais, pretendo fazer mestrado. Eu amo estudar. E no meio do caminho eu fiz as passas com a minha carreira, que é a contabilidade. E eu amo contabilidade também. Hoje eu costumo dizer que eu acho a coisa mais romântica do mundo, porque pra todo teto existe um crédito de igual valor. Então, assim, e vejo que eu posso gastar minha criatividade, minha vontade de falar, minha vontade de ser colorida, ao falar de contabilidade também, ao estar numa sala de aula, fazer um programa, enfim. Eu, assim, como eu disse, gastei 11 mil reais pra descobrir que meu sonho não era sonho. Eu não sei também, vamos abrir um parênteses rapidinho, se eu fiquei com preguiça de fazer a transição de carreira, porque não que eu já estivesse muito bem, mas eu percebi que eu teria que recomeçar do zero. Tá, eu já sabia disso, mas na hora que você vai aprender, é a questão financeira, estabilidade. Igual, assim, no meio do caminho eu morei sozinha, e eu falei, gente, se fosse pra eu mudar de profissão, eu teria que ganhar pouco. E, enfim, imaturidade, várias outras coisas, contextos. Eu acho que a visão que eu tinha de quando eu sonhava com moda, em que a informação que eu tinha de moda vinha através da revista Capricho, toda tinha, não sei mais o que, era limitado, não tinha tantos programas, a gente não tinha acesso à moda, YouTube. Eu acho que isso tudo também interferiu. E eu tava com aquela visão parada. E, assim, não sei como concluir esse vídeo. Como eu falei, vai ser a playlist mais curta desse canal, porque eu ainda vou manter a playlist aqui, vão ter três vídeos, porque eu acho que esse processo de transição, a gente explicar como que acontece, eu acho que é muito importante pras outras pessoas. Talvez se eu tivesse pesquisado mais vídeos, igual a topeira, gente, eu não pesquisei, não pensei em nada, eu só fui, tipo, quero fazer faculdade de moda. E foi o instalo. E hoje eu penso que eu ainda tenho vontade de fazer, por exemplo, arquitetura. Eu penso que quando eu aposentar, eu vou fazer arquitetura por opção, por diversão. E ainda a gente tá numa fase que pode mudar de profissão. A moda não foi descartada, tudo que eu aprendi não foi descartado. Pelo contrário, eu vejo que ajuda a gente a valorizar outras profissões, porque tem gente que acha imposto de renda muito difícil. E eu te falo, porra, vai fazer uma modelagem de vestido pra você ver? Você tá doida? É muito difícil? É muito milimétrico. É chato. É cansativo. O produto de moda criado, o produto de moda, eu achei muito cansativo. Surreal. Tipo, eu ficava assim, meu Deus, era o meu sonho. Mas é isso. E ao mesmo tempo, eu me sinto feliz, porque, pelo menos eu fiz, eu concluí, eu tenho a certeza de que eu tentei, porque durante muitos anos eu ficava assim, ah, e se eu tentar moda? No meu livro, eu conto que eu tentei, eu tentei montar loja de calçado. Eu, por alguns momentos, eu tentei a moda como profissão no meio do caminho. E, pelo menos, eu tenho certeza que, tipo, eu tentei. Não ficava aquela, ah, se eu tentasse, ah, se eu tentasse, ah, se eu tentasse. E a gente aprende também que nem tudo que a gente vai dedicar quer dizer que o resultado vai ser sempre positivo. Foi um sucesso a conclusão, a graduação, a colação foi... Ai, gente, peraí que eu esqueci de pegar uma coisa. O diploma. Um dos motivos que eu esperei gravar esse vídeo também é o diploma, que chegou essa semana que ficou pronto. O diploma lindo, douradinho. Ficou perfeito. Só falta a pessoa que assinar, porque até a hora que eu gravei esse vídeo, eu não assinei o diploma. Mas é isso. Eu esperei isso aqui chegar. Isso aqui é a prova de que a gente tem que correr atrás do sonho da gente. E que, às vezes, ele pode mudar um pouco nesse caminho, na metade do caminho. E a origem desse canal foi um blog, em que se chamava Mudei de Ideia. O canal começou como Mudei de Ideia. Então, eu sou uma pessoa que está sempre... O meu sonho mudou no meio do caminho. E tá tudo bem. Gente, nossa, como diz o outro. Agradeço a você que teve paciência de ficar até aqui. Espero, sim, que eu tenha te ajudado, te incentivado. Te incentivado a buscar reflexões e tomar decisões mais conscientes. E isso tudo... Eu esqueci de te falar uma coisa. Autoconhecimento, eu acho que foi a base disso tudo. Foi analisar, foi processar. Pensar em cada coisa que era importante pra mim. É isso. Que vídeo enorme. Meu Deus. Não deixe de se inscrever, por favor. Se você ficou aqui até aqui, você merece se inscrever nesse canal. Merece, merece. Passei aqui pelas playlists. Curte o vídeo. E compartilha com aquela pessoa que você conhece, que talvez está num processo de transição, está pensando. Que seja sobre o modo de transição de carreira como um todo. Porque eu acho que qualquer reflexão é bem-vinda. No mais é isso. Chega de falar. Beijo e até o próximo vídeo.